Olha pessoal, passado o pleito eleitoral, nós estamos aqui na cidade de Machados Onde também aqui o prefeito Agemiro Pimentel reelegeu o seu sucessor Agemiro foi eleito por duas vezes e conseguiu aqui eleger Juarez da Banana e Silvinho Que na campanha assumiram o tema de bananeiros Que análise você faz Agemiro e que motivo você dá essa terceira vitória sua aqui na cidade de Machados? Gonçalves, Luiz A resposta é muito simples, né? As pessoas de Machados, as pessoas que gamam Machados Sublinharam o trabalho que nós fizemos em Machados Nós fizemos uma transformação em Machados nunca vista, né? Os machadenses dizem, eu não faço questão de falar isso Porque eu sou extremamente humilde e muito simples Dizem que eu fui o melhor prefeito da história de Machados longe dos outros Até de outros que fizeram alguns trabalhos importantes Isso satisfaz o nosso ego, nos dá alegria Porque você sabe que veio com uma... Eu vim com uma função, eu sempre falava pra vocês nas entrevistas Para as pessoas quando podiam fazer comício Que eu me sentia no meu retorno ao Machado como um missionário E não como um candidato a prefeito Porque era uma missão muito árdua, muito difícil E eu consegui desenvolver, cumprir essa missão Acima da expectativa de todos os machadenses Haja ver que quando eu fui candidato pelo número 13 na primeira eleição Até porque não tinha outra legenda pra que eu fosse candidato Porque as legendas eram tudo aliadas ao atual prefeito Da época? Da época, atual prefeito da época Então foi feito Nessas obras que eu prometi Número 13, eu vou fazer 13 grandes obras E nós fizemos perto de 100 grandes obras 100, uma centena de obras Então o Machado deu uma mudança radical No seu procedimento do tratamento com as pessoas Do tratamento com o idoso A educação foi investimento do maior da história de Machados Conseguimos levar a educação de Machados A primeiro lugar no estado de Pernambuco Com três troféus seguidos que eu recebi de primeiro lugar Dois de segundo lugar no estado E mais um de segundo lugar no Brasil Então isso me emocionou muito Eu fiquei muito feliz E por essa razão As pessoas que têm consciência Porque você sabe que tem um percentual de eleitores vulneráveis Que não está preocupado com a qualidade de educação do filho dele Com a qualidade de saúde Que a saúde de Machados é um espetáculo O investimento que nós fizemos na saúde é maravilhoso Certamente ano que vem nós vamos receber alguns prêmios também da saúde Da infraestrutura de Machados que mudou tudo Nós calçamos todas as ruas de Machados Falta alguns pedaços de rua Que já está sendo preparado para acabar ainda esse ano Então a gente só repudiou Aqueles Machados que venderam os seus votos Venderam os ideais dos seus filhos, dos seus netos Do crescimento da nossa cidade E eu até falava aqui no discurso de agradecimento Que o eleitor Quando ele negocia o voto Ele passa a perder a moral com o político Aí você fala Político é tudo ladrão Não é por aí Político não é tudo ladrão Tem políticos bons e tem políticos mais ou menos E tem políticos safados A gente sabe a história do Brasil Desde quando começou Desde a vinda dos portugueses Que a história tinha Levaram um bocado de olho no Brasil Precisava não sei o que e tal A gente começa a história toda Principalmente quem é político Quem tem 69 anos de idade igual a mim Que viveu parte da minha vida fazendo política Então deixa eu se repudio Essa tristeza com aqueles Machados desses Porque eu fazia pesquisa semanal E as pessoas diziam que ia votar As pesquisas da gente Davam 1.700, 2.000 votos Tontão que eu fiz um bolão lá no galpão E eu botei 1.700 votos Eu ainda achava pouco E nós ganhamos por menos de 400 Então se for aquelas pessoas vulneráveis Que não tem personalidade Que se vendem Isso é vergonhoso Porque Machado Machadesse não tinha razão De votar contra a nossa chapa De jeito nenhum Fosse Juaré Fosse Gonçalves Luiz Fosse Zezinho Dona Maria Seu Mané da perna Só qualquer candidato Que fosse do nosso grupo O eleitor de Machado Tinha por obrigação De eleger com uma votação Muito acima de 2.000 votos Então mas isso já passou O mais importante Nós ganhamos a eleição Machados vai continuar crescendo E dizer que tudo que foi feito aqui Gonçalves Foi uma praça de guerra Foi ações de grupos De voto Houve coisas assustadoras aqui Assustadoras Eu peguei essa filmagem toda Mandei pra casa militar Do governo de Pernambuco Mandei pra toda a polícia militar Mandei pro comando de Limoeiro Aqui vinha dois carros do Gat Por dia A polícia reforçou Mandou mais um carro Mandou quatro policiais por dia Nós contratamos mais 15 policiais Pra que a gente não fosse assassinado Porque assassinaram pessoas aí Deram tiro Ações daqueles ladrões Que arrombam a banca Eu não sei onde eles arrumaram Esse tipo de gente De onde veio essa gente Toda noite jogava Milhares de grampos Nas estradas Pra furar o pneu dos carros Pra não acompanhar eles Eles passaram a madrugada Na casa das pessoas Comprando votos de 5.000 De 3.000 Um absurdo Um grande absurdo A eleição de Machado Foi o maior absurdo Que eu já vi em política Não vi nada parecido O senhor Algum dos candidatos do seu lado Sofreram ameaça? Muitas ameaças De noite não podia sair Aqui um grupo de motoqueiros Carros Motos sem placa Jogando bomba Com esses grampos Jogando na rua Ameaçando Só melhorou Depois que veio A polícia militar Dar esse reforço Nós pedimos ao comando Pedimos ao governador Começou a melhorar Mas a compra de votos A safadeza Pegaram o título das pessoas Aquela pessoa Que de maneira nenhuma Votava nele Ele comprava a pessoa Pra ficar com o título Pra devolver na segunda-feira Uma baixaria Sabe o que sabe Uma coisa ridícula Que envergonha a gente Como político Como machadense E dizer que Não adiantou nada disso Não adiantou nada disso Quando eu faço Qualquer coisa Qualquer entrevista Qualquer lugar que for Eu não faço nada Sem consultar a Deus Eu até disse a Juarez Juarez Você Foi Escolhido Indicado por mim Escolhido por Deus E aprovado pelo povo Nós vamos continuar Você é um cara humilde Silvinho é um cara humilde Nós elegemos A maioria de vereadores Vamos continuar esse trabalho Foram quantos vereadores Prefeito? Nós elegemos 5 vereadores E mais um aliado Que Feio do 15 De última hora Pra gente Aqui são 9 né São 9 No caso Seis são com seis Com seis vereadores A gente considera O sexto vereador Esse que veio do João Moraes Do grupo de João Moraes Agradecer também A João Moraes Foi Tomou uma posição decente Foi um companheiro bacana Veio e caminhou com o Juarez Caminhou com o Silvinho A família Moraes É uma família que a gente respeita muito Arthur, João, todo mundo São famílias de pessoas Trabalhadoras Que acordam de madrugada E às vezes não tem nem hora Pra dormir Então a gente respeita muito Porque vivem do trabalho Agora esse outro grupo político Que tanto fez mal A Machado E quis continuar fazendo mal Se deram mal Gastaram muito dinheiro E eu falei Isso Olha Foi muito bom Pra Machados Porque o povo Tava sem dinheiro Por causa da pandemia Por causa da falta de emprego O povo se capitalizou O comércio Vendeu mais E provavelmente No final do mês O ICMS da prefeitura Vai melhorar Então foi bom Eles terem investido Essa quantidade de dinheiro Porque eles aprenderam A lição Que tem que ter moral Tem que ter dignidade Respeito às pessoas Principalmente Tem alguns Que pegaram dinheiro Comeram e não votaram Mas alguns Um percentualzinho Votou Se venderam mesmo A gente sabe disso Porque a gente conhece as pessoas Mas eu só quero agradecer O povo de Machados E mandar Repetir esse recado Que eu mando pra eles Enquanto esse velho Argemiro Pimentel Tiver lúcido Esse grupo de políticos Desonestos Pra fazer mal Machado Não voltará Prefeito Uma pergunta Que não quer calar O senhor falou Em pesquisa Que o senhor Sempre via Que estava na frente Fazendo diariamente Essa peça Era só com intenção De voto Ou também Com avaliação Do governo Argemiro Com avaliação Pra ver onde a gente falhava Nós investimos Gonçalo e Luiz Aqui em Machado Veja bem A água de Machado Foi colocada Mais de 50 anos Para 4.500 pessoas Nós colocamos Uma tubulação Trocamos uma tubulação De Machado Uma obra difícil De ser feita Em cima do governo Em cima da eleição Fim de governo Quebramos a cidade toda Fizemos tubulação De 300 milímetros Até Machadinhos Machado vai ter água Pra mais de 100 anos Se a população De Machado Pular de 17 mil Pra 100 mil A água vai atender Então a gente fez Obras importantes Teve uma fiscal Do Tribunal Regional Eleitoral Que veio visitar A escola major E perguntou A diretora Essa escola é do estado Não é do município É do município Porque a escola major É uma coisa maravilhosa Como todas as nossas escolas Ela ficou encantada Impressionada Com ar-condicionado Revestido de piso Nas paredes Teto rebaixado Toda a qualidade Que a major tem Que quem conhece Sabe Ela saiu impressionada Então quem vem em Machado E vê o serviço Que nós fizemos A gente fica impressionado A escola que nós fizemos Lá em Machadinho Eu conversei Na terça-feira passada Quando o governador Veio Olha o governador O senhor não tem tempo Hoje de visitar a escola Mas eu quero que o senhor Lá Porque nós queremos Fazer uma parceria Pra gente fazer A universidade lá Porque a escola Tem condição De ser universidade Terreno grande Escola grande Esparçosa Bonita As obras maravilhosas Gonçalo A gente tá Eu tô tão feliz Mas no fundo Do meu coração Com essa revolta Por aqueles machadenses Que não tiveram a coragem De defender Os ideais de Machado Da sua família Da saúde Da saúde Da educação Da infraestrutura No geral Desenvolvimento Do crescimento Da cidade Que foi só O que nós fizemos Em Machado Felizmente Eu voltei Pra Machado Pra derrubar Esse tipo De político E fazer o bem A nossa cidade E o nosso povo Quem vai ser A gemiro Na gestão De Juarez Gonçalo Gonçalo Pra estar à disposição De ajudar o prefeito Eleito A fazer o melhor Que ele queira A cabeça dele É uma coisa A minha Só que é uma pessoa Muito decente Um cara muito humilde Muito tranquilo Que teve A dignidade De ser Oito anos Meu vice-prefeito Sem questionamento Sem Sem Ter desconfiança De nada Se credenciou A ser prefeito Se preparou A gente preparou Ele pra ser o vice-prefeito Quando eu lancei Ah, mas Pra ser político Hoje Não é preciso Ser doutor É preciso ser preparado Pra ser político A grande maioria Dos Lula Presidente Do Brasil Não é doutor Bolsonaro O presidente do Brasil É apenas Um major Então Você sabe Que não é O anel de formatura Que faz É a capacidade Botafogo E Carpina É o exemplo E vários políticos Por aí afora Que não são formados Mas são grandes administradores Eu não sou formado E consegui Dar o meu recado Por onde eu passei Tanto na legislatura Como no Na administração De modo geral Perfeito Eu tenho uma pergunta também O senhor chegou aqui Em 2012 Venceu a eleição Pra um grupo político Que já comandava Muito tempo no poder Uma família tradicional Se reelegeu em 2016 Em 2020 Agora fez o sucessor E ainda em 2018 O seu candidato A deputada estadual Foi o majoritário Aqui na cidade Tendo um candidato Filho da terra Isso lhe dá assim A vontade de brigar Vai virar uma vaga Na Assembleia Não A gente tem os amigos Da gente Tem os deputados A gente tem o nosso Governador Que certamente Nos apoia Vai dar a indicação Certamente será Danilo Cabral Rodemar Borges Eu não tenho pretensão Assim Seria bom Seria bom Eu já Vários amigos Lá no Rio Olha Eduardo Vai ganhar Vem pra cá Eduardo Que é você No governo dele Eu sempre mando Mensagem Pra Eduardo Mas a gente Não tem Eu tenho pretensão De ajudar Machado É o nosso Governador Mas ninguém sabe O dia de amanhã Eu tenho um amor Muito grande Pelo Rio de Janeiro 40 anos Morando lá Fazendo política Amo o povo do Rio de Janeiro Amo o Rio de Janeiro Mas também amo muito Machado Que é a minha cidade natal E prefiro estar em Machado Colaborando com o nosso povo Com a nossa gente